Estou de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Pois para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Pessoal pode cantar os convidados também É dois pra lá e dois pra cá Menina nova é muito bom, mas mete medo Não tem segredo, eu vivo falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente é vela perdoa Para o capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou vale boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nasceram os planos do futuro da pessoa Pensar cedo logo fica separado Porque a vida de casada jesijou Na lá de casa tem que ser mulher na rua Porque ao contrário os problemas a montou Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Eis a nossa banda maravilhosa